Este não é um dos pontos turísticos mais famosos do Uruguai, mas com certeza é um dos mais bonitos. Puerto Camacho fica em Carmelo e é considerado um porto boutique. Além do porto, tem também suítes, um luxuoso bed and breakfast exclusivo do lugar, com a possibilidade de acomodação para as viajantes e visitantes, a apenas 50 metros do porto. Um dos passeios imperdíveis é o Cruzeiro ao Pôr do Sol, o Sunset Cruise, que sai de Puerto Camacho e dura aproximadamente 2 horas, exatamente no horário do Pôr do Sol. É um passeio muito tranquilo e dá para ir com crianças. O preço é por pessoa e precisa agendar com antecedência. E no porto, há um ótimo restaurante chamado Basta Pedro, com pizzas e empanadas. Perfeito para beber alguma coisa no bar ou no restaurante. Há também massas e opção vegetariana. Se você gostou dessa dica, acesse o blog para ler um pouco mais. www.malepelomundo.com.br E compartilhe com os amigos. 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 E compartilhe com os amigos.